Olá amigos, Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vamos treinar um pouco o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Temos aqui x² menos 3x mais y. Qual é o valor dessa expressão algébrica para x igual a menos 2 e y igual a menos 5? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, a gente quer calcular o valor dessa expressão algébrica, essa expressão com letrinhas, para x igual a menos 2 e y igual a menos 5. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Em vez de x bem aqui, eu vou escrever menos 2. Como eu tenho aqui x², eu vou colocar aquele menos 2 entre parênteses, tá? Então a gente tem que fazer assim. Como x vale menos 2 e ele está ao quadrado, eu coloco aqui o menos 2 entre parênteses e o expoente aqui fora, tá? Em seguida eu tenho menos 3x. É o mesmo que menos 3 vezes x. E o x vale menos 2. Como ele é negativo, eu não vou deixar o sinal de menos junto com esse pontinho de multiplicação. Eu vou colocar aqui, ó, mais uma vez entre parênteses, tá? Em seguida eu tenho mais o valor de y. Qual é o valor de y? Menos 5. Então eu não vou deixar o mais junto com o menos, não. Eu coloco aqui entre parênteses. Mais, entre parênteses assim, menos 5. Pronto. Eu substituí cada letrinha pelo seu valor. E agora eu tenho essa expressão numérica e eu vou trabalhar para determinar o seu valor, tá? Bem aqui eu tenho menos 2 entre parênteses ao quadrado. Quando eu tenho assim, ó, menos 2 entre parênteses ao quadrado, isso é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2 entre parênteses ao quadrado é mais 4, que eu posso escrever simplesmente 4 assim. Aqui eu também tenho uma multiplicação de dois números com sinais iguais. Eu tenho menos 3 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Dessa vez eu vou colocar o sinal de mais aqui. 3 vezes 2 é 6, né? Então, menos 3 vezes menos 2 é mais 6, beleza? Onde eu tenho aqui mais menos 5, eu posso escrever simplesmente menos 5, ok? Como esses sinais aqui são diferentes, eu posso colocar aqui um sinal de menos. Se esses dois sinais fossem iguais, eu colocaria aqui um sinal de mais. Vamos em frente? Bom, aqui eu posso fazer primeiro essa parte, ou primeiro essa parte aqui. Eu vou fazer primeiro 6 mais 4 por escolha. 6 mais 4 é igual a 10. E finalmente eu fico com 10 menos 5, que naturalmente é igual a 5. Então, amigos, o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 2 e y igual a menos 5 vale 5. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha e sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!